Aumentando seu conhecimento, tração 4x4, como funciona? A tração 4x4 é um sistema em que as quatro rodas do carro recebem o toque de propulsão, motor e transmissão, também conhecido como 4WD. Deve ser preferencialmente utilizada em estradas de terra ou de piso, de baixa aderência, como areia ou lama, levando em consideração que as quatro rodas trabalham ao mesmo tempo. O acionamento pode ser por botões ou alavancas, e até mesmo automaticamente, graças a sistemas inteligentes que detectam a necessidade de tração em função da pista. O acionamento pode ser realizado por botões ou alavancas, e até mesmo automaticamente, graças a sistemas inteligentes que detectam a necessidade de tração em função da pista. levamos em consideração que o sistema de tração 4x4 gasta muito mais combustível do que o sistema de tração 4x2, ou seja, a tração em apenas duas rodas. Qualquer dúvida, deixe-me entrar no canal, compartilhe esse vídeo, se não for esquecido de se inscrever, acione o sino, dá as notificações, deixa aquele like daquela força e obrigado, amigo.